Olá, voltamos com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Para aumentar a proteção dos adolescentes contra o HPV e a meningite C, as escolas vão ser incentivadas a vacinar meninos e meninas. Os Ministérios da Saúde e da Educação lançaram uma campanha sobre o tema. O câncer de colo do útero mata mais de 5 mil mulheres por ano no Brasil. A principal causa desse tipo de câncer é o vírus HPV. A vacina contra o vírus está disponível no Sistema Único de Saúde para meninas de 9 a 14 anos. Ainda assim, segundo o Ministério da Saúde, 52% dos municípios brasileiros estão com cobertura vacinal de HPV muito baixa. De 2014 a 2016, quase 6 milhões de meninas de 9 a 14 anos foram imunizadas com as duas doses, o que corresponde a 55% do total nessa faixa etária. Neste ano, a meta do Ministério é vacinar 80% das meninas contra o HPV. Os meninos de 12 a 14 anos também foram incluídos nessa vacinação em 2017. Já para prevenir a meningite C, foi incluída a imunização para meninos e meninas de 12 a 13 anos. Para aumentar a proteção dos adolescentes contra essas doenças, os Ministérios da Saúde e da Educação anunciaram uma parceria que vai incentivar escolas de todo o país a vacinarem os alunos. O Ministério da Saúde vai distribuir material informativo sobre HPV e a meningite C. A meningite é uma doença muito estigmatizante, é uma doença que quando se tem, ela é grave, ela pode matar em menos de 24 horas e isso é um apelo muito grande das famílias para vacinar seus filhos. Então, isso também vai ser um fator incentivador para que se possa estar vacinando a meningite e vacinando o adolescente também, tanto menina como menino, em relação à questão do HPV. Cada estado vai avaliar as condições para aplicar as vacinas nas escolas, mas o governo federal quer garantir que a carteira de vacinação dos alunos esteja em dia, com a apresentação do documento na hora da matrícula. Nós temos, às vezes, famílias que por falta de alguma informação, de desconhecimento de qual vacina a criança deveria tomar com aquela idade, a escola talvez possa levar essa informação a essa família e dizer, olha, seu filho não tomou determinada vacina, procure o posto de saúde ou quem sabe lá na prefeitura articular para que a saúde vá lá dentro da escola também garantir o direito dessas crianças. E como forma de chamar a atenção dos jovens sobre a necessidade de tomar as vacinas, também foi lançada uma campanha publicitária, focada no universo dos jogos digitais. O Ministério da Saúde investe 4 bilhões por ano só no programa de imunização, são 300 milhões de unidades de vacina por ano disponíveis para a população e agora, com o acesso à escola, isso facilitará muito a que essas vacinas, de fato, promovam a cobertura vacinal da população e a imunização da população para essas doenças que estão no nosso calendário. E começou a vacinação contra a febre afitosa no Pará e no Amazonas. A estimativa do Ministério da Agricultura é imunizar 1 milhão e 300 mil bois e búfalos no Amazonas e 20 milhões no Pará neste primeiro semestre. No Amazonas, a vacinação vai até o final de abril e no Pará até 30 de maio. Já em Rondônia e Roraima, a vacinação do rebanho começa em abril. Lembrando que é importante manter a vacinação em dia porque a febre afitosa é contagiosa e pode levar os animais à morte. E o governo federal liberou mais de 55 milhões de reais para reforçar o abastecimento de água no Distrito Federal. O recurso será usado para a construção de um sistema provisório de captação de água do Lago Paranuá. Com o racionamento de água em vigor desde janeiro no Distrito Federal, Margarete teve de aprender a se virar para atender os clientes no pet shop que tem no sudoeste, a 5 quilômetros do centro de Brasília. Na falta de água na torneira, o jeito foi improvisar. Na crise a gente sempre tem uma alternativa, a gente tira o S e cria, né? E nós criamos alternativas de galões do mesmo material da caixa d'água. Então nós enchemos esses galões, aquecemos e os doguinhos daqui, todos eles tomam banho quentinho no dia do racionamento. Há dois anos o Distrito Federal tem chuvas abaixo da média. Por conta disso, passa pela maior crise hídrica da história. Desde o começo deste ano, a população enfrenta um racionamento de água, mas o nível dos reservatórios continua baixo, principalmente quando se leva em conta a proximidade da seca. Para combater a crise hídrica, o Distrito Federal vai receber 55 milhões e meio de reais. Os recursos vão ser repassados pelo governo federal. Temos variados projetos para distribuição de água que estão com o cronograma em dia, mas o que se busca é melhorar, portanto, a eficiência de todos os investimentos públicos em matéria de água e de saneamento. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB, será responsável pela execução da obra que vai captar água do lago Paranuá. Com o investimento do governo federal, será possível retirar 700 litros de água por segundo e garantir o abastecimento a 1 milhão e 800 mil pessoas que moram nas regiões abastecidas pela Barragem do Descoberto. A obra deve ficar pronta em até 180 dias. Segundo a ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, a Barragem do Descoberto tem hoje 44% da capacidade útil. O governador do Distrito Federal afirmou que a retirada de água do Paranuá é uma das medidas para evitar que o racionamento se agrave e garantiu que a medida não vai prejudicar o lago. Não haverá nenhum impacto ambiental sobre o lago Paranuá. Essa captação de 700 litros por segundo é insignificante. Já existe um outorga de 2.800 litros por segundo, e, portanto, nós estaremos retirando apenas 25% daquilo que é autorizado pela ADASA em relação ao lago Paranuá. Nós vamos agora ao Palácio do Planalto saber as informações desta quinta-feira com o repórter João Pedro Neto, que está lá e conversa com a gente ao vivo agora. Oi, JP. Oi, Leandro. Olha só. Na tarde de hoje, o presidente Michel Temer e o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, anunciam os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Portanto, anunciam os números do desemprego no país referente ao mês de fevereiro de 2017. Esse anúncio está marcado para as 4 horas da tarde, vai ser feito aqui no Palácio do Planalto e também vai ser transmitido ao vivo aqui na TV NBR. Bom, ainda na agenda do presidente Temer, nesta quinta-feira, viu, Leandro? O presidente se reúne com o ministro das Relações Exteriores, o ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira, ele também recebe aqui no Palácio do Planalto o chanceler dos Emirados Árabes Unidos, o Sheikh Abdullah bin Zayed Al-Nayan. Esse encontro, essa recepção está marcada para as 3 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto e já no final da tarde, às 5 da tarde, o presidente Temer participa da cerimônia de posse dos novos presidente e vice-presidente do Superior Tribunal Militar. Essa cerimônia está marcada para as 5 da tarde na sede do STM aqui em Brasília e tomam posse, portanto, respectivamente, nos cargos de presidente e vice-presidente do STM, os ministros José Ferreira e o general de Exército, Lúcio Mário de Barros Góes. Agora pela manhã, viu, Leandro? O presidente já se reuniu com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, com os comandantes das três forças armadas e, nesse momento, o presidente Temer está reunido com parlamentares da bancada do Estado de Roraima no Congresso Nacional. Esse encontro acontece agora aqui no Palácio do Planalto. Leandro, volto com você. Toquei, JP, obrigado pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. Nós ficamos por aqui e voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.